Léo da Lagoa Hashtag Fato de História Fato de História Fim de semana chegou, ela vai cair pra baladinha Bota o vestido e o curtinho e a calcinha pequenininha E quando chega no brega faz qualquer um pirar Eu sei que ela tá querendo, hoje é fazer o mal O brilho nos olhos dela, eu já vi que tá no grau Essa menina é bem, tá sempre sensualizando Eu desço gostoso e o corpo gostando Essa menina é bem, tá sempre sensualizando Eu desço gostoso e o corpo gostando Eu desço deslizando, eu subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu desço deslizando, eu subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço, eu desço deslizando Eu subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Papo de história Papo de história DJ Jardim Eu sei que ela tá querendo, hoje é fazer o mal O brilho nos olhos dela, eu já vi que tá no grau Essa menina arrebenta, sempre sensualizando Eu desço gostoso e o corpo gostando Eu desço gostoso e o corpo gostando Essa menina arrebenta, sempre sensualizando Eu desço gostoso e o corpo gostando Eu desço deslizando, eu subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu desço deslizando, eu subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço, eu desço deslizando Eu subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Jardim, Jardim, DJ, o DJ E sacode as novinhas